Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça remete ao Supremo Tribunal Federal interpelação contra o governador de Minas Gerais por comentários sobre atos de 8 de janeiro. A interpelação judicial foi apresentada ao STJ contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, por comentários relacionados às depredações no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e no STF, ocorridas em Brasília, no dia 8 de janeiro. O relator, ministro Humberto Martins, remeteu a interpelação ao STF, uma vez que já existe um inquérito instaurado na Suprema Corte para apurar responsabilidades pelos atos de vandalismo. A interpelação foi ajuizada para que Romeu Zema esclarecesse uma entrevista, na qual ele teria afirmado que autoridades trabalharam para que os ataques ocorressem de forma que, colocando-se na posição de vítimas, pudessem obter supostos ganhos políticos perante a sociedade brasileira e a comunidade internacional. Segundo os autores da interpelação, as afirmações do chefe do Executivo mineiro não teriam base em provas e, no mínimo, configurariam o crime de calúnia. Para o ministro Humberto Martins, considerando que a interpelação é uma medida preparatória para a futura ação penal e que já existe inquérito para apurar as responsabilidades dos autores intelectuais dos atos, os autos devem ser remetidos ao STF para que avalie a eventual competência para processar o feito. Abertura 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 Abertura